Música Boquim Pili Más atentos Pode preparar E a pessoa o Willis e Meiro já está ali na Nice Que é pra nós mais logo Põe os pães e leia pra morrem bem pra nós Põe os pães e calçados sabe sabe Que que mancha limpo limpo E tem surpresa grande pra nós Muita conta pra nós mais logo ok? Joga pra nós Quem os fica a tua espera Willis e Meiro na casa eu te leve Hoje no Samara Benda tem várias surpresas Ele é aqui na área em estúdio, sua imagem é física Deve ter o vento com o pau Música